Dirigir em salão é basic. Caraca, mano, mas... A gente tá quase sem faca, mano. Ele sempre dá o mesmo, ó. Shashima. Vai que vá. Ele que vô. Que vô nada, mano. Ele é louco. Nossa! Meu Deus, Pathings. Vou dar pre-drop no 4.4. Eu botei esse Kakito aqui. Nossa, ainda bem que ele parou pra tacar a faca, mano. Socorro. Como que eu sobrevivi a isso, mano? Meu Deus. Meu Deus. Puta merda, mano. Ah, ferrou. Ele vai pegar outro cu. Nossa, ele errou forte. Nossa, Pinhead. Aqui parou, mano. Aqui parou, meu mano. Ai 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 ai, conta corrente. Ah tá seguro, eu segurei bastante antes de ele pegar o cú. Errou, ele tá dedicado atrás de mim. Ele não vai me givar por isso. Será que ele não me givar nem pra ir no cubo? Ah, ele deu tp mano. Agora se não tiver print eu vou sofrer. Ué. 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 Ele vai deixar eu chegar na main, hein. Ah, não, Gui vojo. E se paus adons... Eu não sei como vai ser os adons, se vão tirar os adons de carga, se vão nerfar os adons de carga. Só sei que azedou, mano. Nossa, tinha uma pallet aqui. Gente, a avisa. É muito difícil curvar aqui, mano. Essa árvore não vai deixar. O Kambi revelou a minha pose. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Ele me uiu, procura. Caralho, mas o Nemesis passa as perninhas mó devagar, mano. Que porra é essa? Não sabia que dar window tech em Nemesis era tão difícil. Que porra é essa? Que isso? Não. É que eu caio, hein. Eu acho. Eu perdi de novo. Elas tem uma pallet ali no meio. Será que eu cheguei a chegar? Ah! Muito, brother. Meu Deus, smokefist. Tô conseguindo chegar, mano. Você tem... O quê, mano? Ah, deu midi um vault, mano. Tenta voltar pra jungle. Opa, tem uma pedra boa aqui, na real. Mas vou pegar a jungle antes. Pô, meu gen da check ficou... Gançadão. Que? Pulo? Pulo? Ai que susto, achei que ela ia tentar atacar Ué, você não vai tentar fazer isso, né?